E aí O que é que ela estava dormindo? O que é que ela estava caçando? O que é que ela estava caçando? Acordemos com isso aqui, ó Ela derrubou de cima do teatro Olha lá, né, que ela está lá em cima Caçando Mal sabe ela que está aqui embaixo, né Caiu, ela nem percebeu Mas é um chicote de cobra, viu Acho que o... O rabo dela está mais ou menos aqui, ó Não é que ela vai, eu acho que ela vai Um chicote de cobra, viu É o tal cobra rei, cobra preta Eu não sei como é que chama esse nome aí Eu sei que a bicha é criada Não Ela está tentando descer Eu não sei Eu não sei o caminho dela Rapaz Moço Escals Ela vai o que ela tem que ir Um papaz E aí Mal E aí Vocês estão brincando de filho Boy Seu amigo, parece que ela tá descendo Rapaz, parece que ela achou um buraquinho ali em cima das teias Tá descendo lá pra fora Vamos lá pra fora, pessoal Pra nós ver Rapaz Vai lá aqui, pessoal Olha aí, ó Ih, essa cobra tem veneno ou não tem? A bicha é um gigante de cobra, rapaz Ó Ela tá querendo descer, meus amigos Vai ser uma testa e pra mim fora É um gigante de cobra, rapaz Uma testa e pra mim fora É um gigante de cobra, rapaz Um gigante de cobra, rapaz E aí É um gigante de cobra, rapaz Ó É um gigante de cobra, rapaz É um gigante de cobra, rapaz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás da lagartixa. A lagartixa aqui do lado de casa. Rapaz. Puxa bonita demais, moço. Pata ali, me assustando. Meio que não tem vendendo, né, pessoal? Mas a gente assusta, né? Não, não. É bonita, viu? Tem, mas eu coloquei um palco pra ver se ela desce, né? Mas eu acho que não. A gente não precisa disso pra ela. Quê tá, pato? A gente não precisa disso pra ela descer, não, né, meus amigos? E aí sim, pessoal. A gente mora na zona rural aí. Aí acontece de... Olha, rapaz, rapaz. Não é que ela vai... Tirar um pouco, tá? Eu nunca tinha visto na minha vida, pessoal. Ela, assim... E pertinho. Tá descendo. Aí, eu coloquei o palco. Ela tá cheirando. Não pode ser, minha filha. Não pode ser mal você, não. Eu coloquei o palco pra lhe ajudar. Não pode aparecer a bichinha. Não tem escala. Essa escala eu ia botar pra você descer, mas não tem. Aí fica difícil. Olha, rapaz, é bonita, viu? Essas cores luminéticas dela chamam muita atenção. Muita atenção da gente mesmo. Tá subindo pra comida de novo, pessoal. Tem um gatinho aqui no pé, ó. Fica aí, gatinho. Quer virar a refeição de cobra, né? A bicha é rápida, menino. Meus amigos. De uma ripa na outra é 40 centímetros, pessoal. Ó. 80 centímetros. Ela tá quase um metro já. Aí ela já subiu por lá. Ela já sentiu alguma coisa, pessoal. Tá vendo que ela ficou no ponto de batalha já, ó. Com certeza, ela sentiu o cheiro de água na lagartixa ali. Eu fiz passarinho. Tem um lindo passarinho ali, ó. Vai fazer o quê, né, pessoal? O instinto dela, né? O que você acha um suporte ali, pessoal? Me encostar mais perto. Não achou o suporte, não, pessoal. Ela tá ainda aí, ó. É isso aí, meus amigos. Vamos deixar ela aí, viu? Se vocês gostou aí, deixe seu like, compartilha, comenta. Tá bom? Não tem como eu filmar direito pra vocês, não. Porque a gente sai de noite, né? A filmagem não fica muito boa, né? E aí a alta são 3 metros de altura. Usa um 4 aqui, já não fica muito bom. É isso aí, pessoal. Sentiu toda a natureza mais uma vez aí. Filmar numa outra coisa diferente pra vocês aí. Tá bom? Lembrando que nós moramos na zona rural, né? Ó, as barracas tão cantando com lá. Aí, se gostou, deixe seu like e compartilha. Pra quem que tá ali. Vem, Mimí, véi, hein? Se caralho. Ó. Ué, rapaz. Ela deu outro... Vamos lá ver, pessoal. Porque ela derrubou. Ela derrubou outra coisa lá dentro do borregueiro. Enquanto você tem a outra lagartixa. Tá fugindo dela da hora, rapaz. Quer ver? Olha lá, ó. Ela tentou pegar a lagartixa e não conseguimos, amigos. Rapaz. A lagartixa é grande. Aí, ela não... Aí, pessoal. Ela fugiu do lado e pra janela. Tentando correr dela, né, pessoal? Bichinho. Tentou pegar duas vezes, pessoal. Não conseguiu. Não sei se acertou. Não acho que não. Acho que a lagartixa foi mais rápido. Do que a ela, né? Não tem machucado nenhum. Agora, vamos ver se ela voltou lá, pessoal. Lá pra fora. Vamos ver aí. Aparei, ó. Tentou pegar duas vezes, 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 ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.